Vamos com a João Caetano Vazaram o nosso endereço, estamos correndo perigo Vai, vai João Caetano, hoje você enrolou, hein Não é possível o que está acontecendo de novo Stories do Carlão, o que o Carlão fez? Deixa eu ver Eu gosto do Carlão, hein Carlão NP Negócio fechado Jader Darkness Não entendi, foi nada, vocês estão muito loucos Vai Tem nada aí dentro João, sério que isso aconteceu? Ai, meu Deus, de novo De novo Eu não acredito, gente, pô, cara Felipe Obrigado pelo domingo Vou falar com ele depois É mentira Alguém zoando a nossa cara, alguma coisa? Por que você está perguntando pra mim, João? Estou achando que fui eu? Sim Não, mano, só quero saber se você sabe de alguma coisa Sabe de nada, né? Entendi Nunca sabe de nada Mano, eu só quero falar, se for alguém aqui eu não vou cobrir ninguém Tá bom Ó, vocês estão vendo aquela câmera ali? Aquela câmera, ela pega toda essa parte aqui e lá também Então cura essa câmera, João, a gente vai conseguir ver E se o cara entrou pela janela, tia? Só isso? Vocês não vão admitir? Só isso? E o povo fica acusando o outro palito João, só tem uma solução, cara Vem ali É, exatamente Enfim, galera, enfim Salve, Jonathan Não, por enquanto, irmão Por enquanto, não É ladrão mesmo É ladrão Beleza, como é que você tá? Beleza, o que aconteceu aí, João? Cara, a gente... A gente tá suspeitando que alguém entrou aqui em casa Pô, nós estamos aí pra resolver esse problema aí, ó Mas, rapaz, vai É Vamos ver o que tá acontecendo aí, ó Vamos ver, vamos ver Os vizinhos estão falando que tá bastante perigoso aqui a região, é verdade? Exato Nós estamos sabendo que tá tendo alguns assaltos e alguns problemas aí É Ué, se duvidar, foi o policial mesmo que assaltou com essa... Com essa clava, sei lá, com esse bagulho aí Ele que é o bandido Nós estamos reforçando aí o policiamento aí Ah, é? Essa equipe aí Que bom E aí, né, eu vim ver o que tá acontecendo Foi ele que assaltou, não? Que bom A gente viu, cara, nas câmeras de segurança Uma pessoa encapuzada E ela entrou aqui dentro da minha casa e... Roubou um dinheirão que tinha no nosso cofre Chega aí, deixa eu te mostrar Vamos resolver, então Vamos lá Então E esse cofre aqui Pegaram tudo que tinha Pô, cara Foi esse cofre aí, João Mãe? Sim Alguma coisa errada, velho Por quê? É, porque esse cofre aqui, velho Esse cofre não é qualquer um que abre ele não, velho É Tem que ter a senha, velho Tem que ter o cara manjar pra caramba Esse aqui foi Alguém próximo seu aí, velho Será que não foi ninguém... Alguém bem... Rapaz, por um instante Eu achei que era o Márcio Mas não, não é não, não é não Tô falando assim, o que sabe alguma coisa aí Eu sei que vai ter o cofre desse, velho É, então... Pois é que não tem nem um sinal de arrombamento nem nada, né? A pessoa realmente sabia a senha Tá Felipe Neres deu dinheiro O meu momento chegou Olha o vigilante O guardinha É mandar você ir lá pra aquele Não, tô zoando Armado Eita porra Isso Entendi Então é o seguinte Essa aqui Vai ficar barato também Já vem Jorge Quanto 5 mil reais Fechado Mas eu não tô entendendo O cara O que tinha lá dentro era 4 mil reais Mais as joias O policial vai ficar aí 5 mil reais E você vai pagar Pra que você queria os bagulhos lá de dentro então? Mãe A segurança sua e da minha família não tem preço Então tá bom Fechado então Beleza Fechado Fechou Então qualquer notícia me avisem Beleza? Morou é nóis Viu querido? Bom trabalho Salve Lucas Lucas William deu dinheiros BRLR cifrão 2 O peixe do renau roubeu o meu cofre Beleza Pois é Mas mãe Ao mesmo tempo também não Porque eu postava Gabriel Deu dinheiros BRLR cifrão Inclusive a senha Parabéns Postou a senha Você é um animal Bom Segurança Vamos dar um áudio Tranca as portas Sonho o alarme Aciona a cerca elétrica E não fica dando bobeira não Tá? Já tá de olho aqui Tá bom Tá bom? Qualquer coisa só entra em contato É A partir de agora A gente vai fazer isso Mãe Tranca as portas Confere Tranca tudo Sabe Eduardo Alarme Vazou Sinalarme Escutou? Funcionou Perfeito Agora mãe A gente fica um pouco mais tranquilo É Agora Tá bom tia Beijo Rapaz agora que eu vi Se o João Caetano tem um metro e cinquenta A tia Lúcia tem quanto? Gabriel obrigado pelo donate Tá bom Tá bom Mas que despertador do caralho é esse? Três horas da manhã Tá maluco? Ué Despertou? Acordou? 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 Tá acontecendo hein João Caetano? Tá ficando louco? Virou caçadores de lenda porra? O cara é um dementador? O cara é um dementador? É A lenda do cofre Que susto Eu acordei, você não tava lá? Esse maluco é louco! Eu escutei um barulho aqui fora, cara. Ai, deixa! Fala com o cara, mano! Vai atrás de você! Todo dia eu escuto um barulho aqui fora e daí eu acordei e você não tava lá do meu lado. Eu escutei um barulho aqui fora, eu fico preocupado, mas acho que era só um gato. Que gato é esse, carai? Eu ainda tenho escutado muito barulho. Eu ainda tenho muito barulho. Não é possível agora que eu vou viver dessa forma, com medo de acordar de madrugada e ter alguém aqui. Amor, sabe o que eu tô me perguntando agora? Cara, como é que... Como é que eu... Como é que esse cara entrou aqui em casa? Eu preciso ver se tem algum... Olha, tá intacto. Ô, João Caetano, vai dormir, mano. Na moral, mano. Tá intacto a cerca elétrica. Esse mundo também é muito grande. Vai dormir, pai. Tem que uma pessoa pular aqui e não se machucar. Olha isso. Tem alguma coisa que eu tô deixando passar, velho. Tem alguma coisa que eu tô deixando passar. Ô, Bia. Larga esse moleque aí. Ele tem problema, viu? Porque os muros são altos. Uma passagem secreta aí, quer ver? Eu tô deixando passar, velho. Será então que é uma pessoa que... E que... Que sabe? Olha pra cá. É que tá muito longe. É que tá muito longe. Na meu olho também. Tchau, que é uma pessoa que... Pessoa do que, cara? Tem assim? Da porta? Vai dormir, caralho Ai, não é possível Que isso tá acontecendo de novo Aconteceu a mesma coisa com a gente Há uns dois anos atrás E eu tive que Tem nada, hein, não, mano Para com isso Aí, ó A janela tá aberta Tem que fechar Que susto, caramba Ué, ué, ué Alguém cagou ali Normalmente quando eu deixo o chinelo assim É que alguém soltou aquele Barroso, fi Vambora Ai, caralho Ô, João Caetano, mano Esquece isso aí Você já tem um guarda lá de 5 mil reais Deita aí Apaga a luz Dá aquela furunfada com a Bia Vamos, vai, vai, vai Faz teu trampo aí Vambora Vai, vai achar Não tem saída Saída já foi feita Acabou Dá uma furunfada aí Vai Vai, vai, vai Endoidou Ambiente mais seguro Pra minha família Ô, João Caetano Deixa eu te explicar uma coisa Não, peraí Tá tudo errado isso aqui Tá tudo errado Quando alguém vai assaltar a casa O cara não vai voltar lá, João Caetano Porque a casa já foi assaltada Se você for ir pra outro lugar Aí a casa não foi assaltada Aí eles vão lá Entendeu? Eu não tô entendendo Pagou 5 mil reais Lá pro cara à toa Então, ô caralho Esse cara é maluco Esse cara é maluco É o invasor do Resendível Não sei, não sei, não sei Tá tudo maluco Os caras são tudo lindo